Salve, salve galera! Meu nome é Welito Henrique do canal Welito Novos Colecionadores. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da Numismática. Hoje nós vamos com uma moeda muito especial dentro da Numismática, a 5 centavos do ano de 1999. Essa peça é especial devido ao fator dela ser uma baixa tiragem, 11.264.000 unidades. Antes de conhecer todos os detalhes dessa peça, eu peço carinhosamente que inscreva no canal, assone o sininho, deixe o like, compartilhe esse vídeo e vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Vamos que vamos! Primeiramente, vamos ao reverso. Temos material aço revestido de cobre, diâmetro de 22 milímetros, espessura 2,65 e peso 4,10 gramas. No seu reverso, linhas diagonais de fundo dando destaque ao valor, discos centavos e o ano de 1999. Ao lado direito do valor, temos as 5 estrelas que representam nosso Cruzeiro do Sul. Vamos ao anverso da nossa moeda. No anverso, nós temos as linhas diagonais de fundo dando destaque ao busto de Joaquim José da Silva Xavier. O tiradentes sendo ladeado pela pomba e o triângulo, o triângulo da bandeiras dos inconfidentes. A pomba que representa paz e liberdade. E o disco Brasil, motivos alusivos à inconfidência mineira, a conjuração mineira. Forte abraço, Minas Gerais. Forte abraço, Ouro Preto, que faz parte dessa história. Vamos agora aos valores dessa peça nos três estados de conservação. MBC, muito bom estado de conservação. Soberba, 90% da sua característica de cunhagem. E FC, a moeda impecável, genuína. Vamos que vamos. A nossa moedinha de R$ 0,05 do ano de 1999 está custando R$ 30,00 no estado de conservação MBC. R$ 100,00 soberba e R$ 400,00 no estado de conservação FC. Agora vamos para detalhes que agregam valores. Estamos com as nossas duas peças, sem defeito e com defeito. Vamos fazer a comparação. A nossa peça sem defeito, eu quero que vocês observem o centro do triângulo. Agora, observem a nossa peça com o belo efeito. Temos no centro do triângulo, o ano marcado, a data marcada. Observem, o 1, o 9, o 9. São detalhes que agregam valores. Vamos conhecer agora os valores dessa peça no catálogo de erros e variantes. A nossa moeda, data marcada, com o marcado de data, uma vez no anverso, está custando o valor de R$ 10,00. Duas vezes R$ 30,00. Vamos agora apreciar mais um pouco essa linda peça. Meus amigos e minhas amigas, temos nessa peça dois detalhes importantes, fatores que agregam valores a essa peça. Primeiramente, a sua baixa tiragem e depois é o cunho marcado. São fatores que, no momento da negociação, vão fazer a diferença em uma negociação entre colecionadores e vendedor. Fica essa dica para vocês. O mercado, ele é dinâmico. Mais um pouco para nós apreciarmos. Vou deixar na tela final três vídeos e indicação aqui do canal. Entre eles estão as moedas mais valiosas da primeira família do real, que chegam nos valores de R$ 6.000,00. E também as moedas da segunda família do real, que chegam nos valores de R$ 7.000,00. Agora vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades para todos. Inscreva-se no canal, acione o sininho, deixe o like, compartilhe esse vídeo e vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Vamos que vamos! E aí 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 E aí